É a loja Locuston É a loja Locuston, de remoto da Argentina O Marcos é o patrão, esse bonde é que domina Locuston é tradicion, não adianta copiar Porque aqui em Eldorado, equipe melhor não há Direto de Missiones, ela saca de geral E em toda Argentina, não existe loja igual Escutem Los Hermanos, essa é a Locuston Abafala a concorrência e transtornando os maricons Abafala a concorrência e transtornando os maricons Abafala a concorrência e transtornando os maricons A Locuston chegou, trazendo a qualidade Mostrando pra todo mundo, o que é som de verdade Você pode procurar que não existe outro igual Porque a Locuston, montação profissional E na hora do duelo, Locuston é o terror Ela chega sacudendo com o som demolidor Juntos pode terrenar, colibrio e o vocal Equipe Locuston, a Argentina é sensação É a Locuston A Argentina é sensação É a Locuston Veja que o mundo faz a té a concorrência e transtornando os maricons É a loja Locosson, de reboto da Argentina O Marcos é o patrão, esse bonde é que domina Locosson é tradicion, não adianta confiar Porque aqui em Eldorado, equipe melhor não há Direto de Missiones, ela sacode geral E em toda Argentina, não existe loja igual Escutem Los Hermanos, essa é a loja Locosson Abafala, concorrência e transtornou Los Maricons Abafala, concorrência e transtornou Los Maricons Abafala, concorrência e transtornou Los Maricons A Locosson chegou, trazendo a qualidade Mostrando pra todo mundo, o que é som de verdade Você pode procurar que não existe outro igual Porque a Locosson, montação profissional E na hora do duelo, Locosson é o terror Ela chega sacudida, com um som demolidor Junto com DJ Renan, Colibrio e o Bocão Equipe Locosson na Argentina é sensação É a Locosson É a Locosson A Argentina é sensação E na hora do duelo, Locosson DJ Renan, faz até a concorrência tremer E na hora do duelo, Locosson E na hora do duelo, Locosson E na hora do duelo, Locosson A Lolotov Frino Artymo Davila цar Celsius Obrigado.